Hoje vamos para um comparativo de fones custo-benefício e estou aqui com o Redmi Buds 3 Lite e o Redmi Buds 4 Lite, que é o novo lançamento aí da Xiaomi. E nesse vídeo eu quero trazer para você as principais diferenças entre eles e também te ajudar a fazer uma escolha inteligente. Então, bora lá! Eu adquiri ambos os modelos na cor preta, mas aqui no caso do Redmi Buds 4 Lite nós temos quatro opções de cores, sendo que duas só é possível adquirir na versão chinesa. Eu adquiri aqui a minha versão global na cor preta, como você consegue ver. E caso você tenha interesse em adquirir a sua, dá uma olhada nos links na descrição que lá eu deixei para você adquirir através da AliExpress. E se tiver aqui no Brasil fornecedores confiáveis, vou deixar o link para você também. Ah, só um detalhe, no Redmi Buds 3 Lite tem a cor branca e preta, seja a versão chinesa, seja a versão global. Eu adquiri na versão chinesa por ser mais rápido para conseguir adquirir no lançamento do modelo. Muito bem, vamos agora começar a ver as diferenças e já é notória que a case dos dois são diferentes, né? Aqui nós temos no Redmi Buds 3 Lite esse formato retangular que se abre desta forma aqui. Enquanto o Redmi Buds 4 Lite também tem uma forma retangular, mas se abre e fica como fosse uma caixinha. Então ele consegue acabar ficando em pé mesmo que a tampa esteja aberta. Aqui no Redmi Buds 3 Lite não é possível. Mas voltando aqui na case, na parte da frente do Redmi Buds 3 Lite, nós temos a LED de status da bateria, que por sinal nesse momento não acendeu aqui. Na parte de baixo temos a sua porta de carregamento do tipo C e aqui atrás nós temos a logo da Redmi. É uma case totalmente lisa que não traz nenhuma marca de dedo. É algo que eu acho bem bacana, que a Xiaomi normalmente traz em seus modelos. Redmi Buds 4 Lite não é diferente em relação à marca de dedo. Não pega nada, ela também é totalmente lisa. Na parte da frente nós temos também a sua LED de status da bateria. É uma LEDzinha bem fraquinha, na minha opinião, até. Na parte de trás, a sua porta de carregamento do formato tipo C. Na parte de baixo temos essas partes informativas aqui em relação ao produto, ao fone no geral, enfim. E na parte de cima temos a logo da Redmi, que traz esse design muito bacaninha, na minha opinião. Agora vamos abrir aqui realmente as cases. Temos fones totalmente diferentes. Porque no Redmi Buds 3 Lite, o seu fone, ele é um fone num formato intra-auricular. Então essa partezinha vai dentro realmente do canal do ouvido. E é um fone bem modesto, mas com design agradável, pelo menos na minha opinião. Então vou colocar ele aqui na orelha pra você ver como é que fica. Enquanto vou falando também do Redmi Buds 4 Lite com este formato aqui desse seu fone, que é um fone semi-intra-auricular. E por que ele é semi-intra-auricular? Porque não temos a entrada do canal do ouvido. Você precisa sim colocar ele na orelha, mas ele não vai lá dentro. Ele vai até um certo ponto e assim ele fica fixado na sua orelha. Em relação ao conforto e à fixação. A conforto, eu até sinto mais conforto no Redmi Buds 4 Lite. Mas em relação à fixação, o Redmi Buds 3 Lite fornece pra mim uma fixação melhor, já que ele é intra-auricular. E um outro detalhe também é a forma que você coloca ele. Não coloque ele para que o seu cano fique pra baixo, como também não coloque ele muito pra cima. Que aí sim, é provável que ele vai cair porque não está no formato certo. O formato certo é esse daqui, como eu estou mostrando aqui pra você. Aí ele tá bem encaixadinho na orelha. O 3 Lite não é muito diferente. Ele tem essa parte na estrutura, essa borrachinha, que ela serve como uma forma de fixação. Então, quando você colocar, dá uma girada pra que essa parte, esse suportezinho, fique realmente na sua orelha. Trazendo tanto esse aspecto, como também uma fixação melhor. E acabou por essas diferenças? Eles diziam não, porque o touch acaba sendo diferente também. Aqui na parte de trás, do Redmi Buds 3 Lite, nós temos o touch dele. E do 4 Lite também. Só que o que acontece? Por o 4 Lite ser um cano maior, nós achamos muitas vezes que também o touch vai ser aqui na parte de baixo. Só que não é. Ele é bem nessa área aqui e você precisa se atentar a isso para acabar conseguindo executar os comandos. Aqui na parte da frente dele, nós temos a presença tanto dos conectores de carregamento, que fica nessa área aqui dentro da case, como também o símbolo R e L. O R e o L são os direcionadores de cada fone. Vamos realmente então agora aqui ver as diferenças em relação à qualidade sonora, aos comandos presentes e outros detalhes que eu quero trazer aqui pra você. Uma coisa interessante de se falar, nenhum dos dois tem aplicativo. Pelo menos eu utilizei os principais aplicativos presentes na Play Store e nenhum deles trouxe a funcionalidade para uso no Redmi Buds 3 Lite ou do 4 Lite. Então agora você vai ver o celular anulado e eu quero te mostrar aqui como é que a gente consegue fazer a conexão do fone com um aparelho eletrônico. No caso aqui, vou utilizar como um exemplo o celular. No meu caso, eu já tinha aquele pareado. Eu vou desfarear o Redmi Buds 3 Lite para a gente fazer aqui todo o processo. Então vou clicar aqui em procurar no meu aparelho, vou abrir a caixinha do fone e vou esperar aparecer aqui pra mim o Redmi Buds 3 Lite. Ó, apareceu aqui pra mim, vou clicar em cima e esperar a opção de fazer o pareamento entre a case e o aparelho. Vou clicar em parear e pronto, pareamento concluído. Aparece aqui pra mim, tanto também o status da bateria, eu já consigo ter essa noção por aqui, está com 100% de bateria restante. Mas agora vamos começar a ver os comandos presentes em cada um. Já que eu estou aqui com o Redmi Buds 3 Lite, vou começar por ele. Pra eu conseguir dar play e pause, é possível através do fone, no sensor, que nós temos bem aqui. E é só eu pressionar 3 segundos e o pause acontece. Se eu pressionar 3 segundos novamente, o play, ele acontece. Eu consigo por aqui também trocar a faixa. Então no caso de um vídeo, iria passar para outro vídeo e se fosse a música, iria acontecer a mesma coisa. É só dar dois toques no touch aqui do fone. Independente do lado, você consegue fazer. Vou fazer no direito mesmo pra você ver. Então dois toques, um, dois. Vamos lá? Olha só, o vídeo passou. Vamos agora ver os comandos do Redmi Buds 4 Lite e depois eu mostro pra você a qualidade sonora deles, tá bem? Olha como é que fica a estrutura do fone quando nós estamos com ele na orelha. Ele é tanto discreto por ter uma cor uniforme, mas é claro que o Redmi Buds 3 Lite, por ser menor, fica mais discreto do que o 4 Lite. Pois bem, a conexão já está feita. Então eu vou dar o play aqui e como é que funciona os comandos dele. Se eu der dois toques, olha só o que acontece. Um, dois. Dois toques na parte touch, eu consigo dar aqui o pause ou o play. Se eu der dois toques novamente, o play ele vai acontecer. Vamos lá? Um, dois. E olha só, o play aconteceu. Demora às vezes um pouquinho. É comum em ambos os fones isso acontecer. Já se eu der três toques, eu consigo passar a faixa. Eu acabo não reconhecendo novamente devagarzinho. Um, dois, três. Para que assim ele reconheça e passe para um outro vídeo como você acabou de ver por aí. O que é interessante também é que a gente consegue atender chamadas e também encerrar a chamada. Então se você der três toques, você consegue atender a chamada. Outros três toques, você irá encerrar a chamada. Então agora vamos ver realmente a qualidade sonora deles. Vou começar com três light. Então vamos lá? Vou dar o play. Vou colocar o som na metade. Olha só o som na metade para não distorcer muito. Porque quando a gente coloca no máximo, tem uma distorçãozinha na qualidade. Vou botar a música para o início e vamos lá. Legal, legal. Deu para ter uma noção em como é que fica o Redmi Buds 3 Lite. Vamos agora fazer a mesma coisa com o Redmi Buds 4 Lite. Vou novamente colocar a música no início. Vou dar o play e ver se está na metade. Vamos ver se está na metade. Está na metade sim. E olha só. Legal, legal. Acho que já ficou bem perceptível que o Redmi Buds 4 Lite é um tanto mais baixo do que o Redmi Buds 3 Lite. Até eu mesmo, que estou deixando os fones um pouco mais distante para pegar na área do microfone, consigo perceber que eu não consigo ouvir quase nada daqui do que eu consigo ouvir no 3 Lite. Então se você quer um fone mais alto entre os dois, o 3 Lite vai conseguir te conceder isso. Ah, Elis, eu não ligo para isso. Para mim, a qualidade sonora é o que mais conta. Então eu imagino que você também consiga perceber que o 4 Lite tem uma qualidade sonora melhor. Pelo menos ele promete isso e eu consigo sentir isso também. Porque nós temos uma bobina de 10mm aqui presente no 4 Lite, enquanto no 3 Lite é uma de 6mm. Isso faz diferença principalmente em sons que tenham grave, tenham batida. Você consegue ter maior notoriedade no 4 Lite do que no 3 Lite. Eu sei que pouca gente te conta isso, né? Fala a verdade. Se eu estou te ajudando até aqui com esse vídeo, deixa o seu like. Quero ver a sua participação. Se inscreve aí no canal se é novo por aqui para sempre ficar ligado. como fazer compras inteligentes, sabendo realmente dos detalhes dos produtos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E acabou, Elis? Eu não, temos mais coisa para você. Vamos ver como é que fica essa situação do delay em jogos, essa baixa latência que ambos os modelos têm. Vou entrar aqui no Free Fire e começar com o Redmi Buds 3 Lite para ver como é que ele se sabe. Então, eu vou fazer o seguinte, um lado eu vou deixar aqui no microfone, o outro eu vou deixar junto para ouvir com você o delay. Já posicionei aqui. Então, vamos lá? Olha aí o delay. Para mim, está ótimo. Está bacana demais. Vamos ver o Redmi Buds 4 Lite. Então, a mesma coisa. Agora, eu vou fazer um lado do fone. Vou colocar no microfone. Vou deixar até o volume mais alto, né? Já que o Redmi Buds 4 Lite é um pouquinho mais baixo. Vou posicionar aqui no nada e vamos lá. E olha aí, ó. Bom demais. Olha só. Para mim, está legal, hein? O delay em si, quando eu aperto, tem um tempo de resposta para mim. Excelente. Não sei, na sua opinião, se você era aquele detalhista que precisa realmente ter um delay muito baixo. Tem que ser imediato para a resposta acontecer para você. Se você não é assim, fica tranquilo porque ambos os fones vão conseguir te atender muito bem. Agora, vamos para alguns outros detalhes. Entre eles, a bateria. Porque o Redmi Buds 3 Lite tem um total de bateria de 18 horas de duração. Sendo 5 o fone e 13 a case. Já que o Redmi Buds 4 Lite, nós temos um total de 20 horas de duração. O fone acaba sendo a mesma coisa, apenas 5 horas, só que a case é de 15 horas, dando um total de 20 horas. Outro detalhe também. O Redmi Buds 3 Lite tem a conexão Bluetooth 5.2. E uma coisa que eu gostei muito aqui do Redmi Buds 4 Lite é o fato que nós temos aqui já o Bluetooth 5.3, que é um dos mais atuais do momento quando a gente pensa em conectividade para aparelhos eletrônicos. Os dois também tem proteção, resistência à água, só que é uma resistência bem de leve. É somente para caso de respingos. Se ocorrer respingos no fone, ele não será danificado. Por exemplo, numa corrida você acaba aí suando, não tem problema nenhum. Aquele suorzinho que pode acabar ficando na orelha não vai danificar o fone. Um outro detalhe também que é legal de se falar. O Redmi Buds 4 Lite, o fonezinho dele é mais leve que o Redmi Buds 3 Lite. Nós temos aqui apenas 3,9 gramas, enquanto no Redmi Buds 3 Lite, nós temos 4,2 gramas aproximadamente. Então ele acaba sendo um pouco mais leve. Outro detalhe também para se dizer é o microfone. A diferença é gritante entre os dois. Redmi Buds 3 Lite deixa o som muito abafado. Não importa o que a Xiaomi diga, essa é a verdade. Ele não é tão necessário, na verdade não é tão eficiente. Essa seria a palavra certa em relação ao seu microfone. Por ser intra-auricular e o seu microfone ficar aqui muito próximo da orelha e longe da boca, a voz fica abafada. E se você estiver em um ambiente com muito barulho externo, acaba muitas vezes saindo também o som do ambiente, mesmo que tenha um cancelamento embutido aqui de ruído para casos de chamada. O Redmi Buds 4 Lite já é diferente. Sim, o som também externo irá sair, mas a minha voz fica muito mais clara para a pessoa que está no outro lado. Então, se você precisa de um fone, principalmente para utilizar na rua, quer falar com alguém ao mesmo tempo, o Redmi Buds 4 Lite vai te atender muito melhor nesse quesito. Então, em resumo, o Redmi Buds 3 Lite tem um som mais alto, ele é mais compacto e imperceptível, o seu touch acaba sendo mais fácil da gente conseguir aqui realizar os comandos, por ser praticamente o touch sem essa areazinha toda, e tem também um preço mais baixo do que o 4 Lite no comparativo, embora a diferença seja muito pequena, na minha opinião, para você definir o preço como um fator determinante de adquirir um ou outro. O Redmi Buds 4 Lite tem um microfone melhor, um som pior. Fornece um acabamento mais interessante, na minha opinião, esse design da caixa, um diferencial nele. Temos um Bluetooth mais atualizado, 5.3, enquanto o Redmi Buds 3 Lite tem um 5.2. A qualidade sonora dele é melhor do que no Redmi Buds 3 Lite, imagino que você tenha conseguido perceber por aí, embora o volume fique um pouco mais baixo. e tem mais duração da bateria comparado ao Redmi Buds 3 Lite. Mas é você que agora precisa decidir, sabendo as diferenças entre eles, qual dos dois escolhi. Deixa até para mim nos comentários, qual deles você gostou mais. E dá uma olhadinha também no nosso novo canal, Compra Fast. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.